E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Pazeiro e nesse vídeo a gente vai te contar sobre a festa que a Bruna Marquezine fez pra comemorar seu aniversário na noite do último domingo. Mas também teve uma outra super comemoração do aniversário da atriz em um lugar nada basiquinho. Quer saber o que rolou? Então vem comigo que a gente vai te deixar por dentro de tudo. Bruna Marquezine fez aniversário no último domingo, dia 4, e ganhou um presentão depois de assistir o show de Sandy Júnior no Rio de Janeiro, de quem ela já disse que é uma super fã, viu? Nessa madrugada do show, a atriz foi surpreendida no backstage pelos colegas de profissão Bruno Cagliasso, Giovanni Ubenk, João Vicente Castro e Fernanda Paz Leme e mais alguns outros amigos. Quem trouxe o bolo foi ninguém menos que o próprio Júnior Lima, que já havia encerrado a apresentação da turnê Nossa História. Sensacional, né, galera? Esses shows do Sandy Júnior já estão sendo eventos super especiais e ganhar um bolinho surpresa nos bastidores carregado pelo próprio cantor deve ser uma sensação única, né? A modelo está completando 24 anos e ganhou essa surpresa linda toda organizada pela empresária Carol Sampaio, que compartilhou alguns stories em seu Instagram, mostrando esse momento super fofo. Os convidados mais que especiais cantaram parabéns e emocionaram a Morena, que é muito fã das músicas de Sandy Júnior, né? Nos stories, ela publicou o momento e deu uma surtadinha básica que todas nós daríamos. Ela falou assim, Meu pai do céu, era o Júnior Lima segurando o bolo, esse já é o melhor aniversário. Além disso, Fernanda Paz Leme, que é super amiga tanto de Bruna quanto de Sandy e do Júnior, compartilhou um clique super fofo com o aniversariante e o astro da noite, segurando o bolinho da atriz e escreveu assim, ó, Parabéns pra ele que fez um showsaço. Pra ela que faz aniversário hoje, pra Sandy que não tá na foto, mas é perfeita, e pra mim que arrasei de batom vermelho. Mas além dessa surpresa super especial que rolou no show da dupla, Bruna também teve uma festona de aniversário pra seus amigos e familiares mais próximos do Rio de Janeiro, na noite do último domingo 4, que teve presença garantida de alguns rostinhos especiais como Giovanni Ubenk de novo, Bruno Gagliasso, Titi, Carolina Dickman, a assessora Carol Sampaio, Sasha Meneghel, que é uma das melhores amigas da atriz, e várias outras pessoas. Sasha, inclusive, compartilhou um vídeo especial do momento em que a atriz está assoprando as velhinhas e aproveitou para mandar uma mensagem carinhosa especial pra amiga dizendo, Te amo, Bruna. Fofíssimas, né? Carol Sampaio, assessora de Marquezine, ainda compartilhou alguns vídeos do que rolou na festa e mostrou que foi algo bem descontraído e divertido. Nos vídeos, os convidados apareceram sentados no chão, brincando com balões e conversando, enquanto crianças corriam pela casa, davam risada e tudo mais. Enfim, pessoal, é isso. Curtiram o universo da Bruna? Queriam igual? Conta aqui pra gente. Tenho certeza que todo mundo também queria um igual a esse, né? Bom, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar o joinha no vídeo também, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.